Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Após a absolvição do atleta Igor Carius no Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD, em julgamento que ocorreu na última quinta-feira 1, o Esporte fez um pedido à Confederação Brasileira de Futebol CBF para liberação imediata para utilização do jogador, através da plataforma Gestão Web, que havia sido bloqueada por decisão do STJD. O pedido acabou de ser atendido no final da tarde desta sexta-feira. Sendo assim, o jogador fica à disposição do treinador Enderson Moreira, para a disputa da Série B. Sem jogar desde 14 de abril, a tendência, entretanto, é que o atleta não comece jogando em virtude do ritmo de jogo. Além disso, o substituto Filipinho vem jogando bem, atuando nos jogos contra São Paulo, duas vezes, Criciúma, ABC, e Botafogo de Ribeirão Preto. Segundo o clube, o atleta tem treinado normalmente e está em plena forma física, apto para entrar em campo. O lateral-esquerdo, inclusive, já se juntou ao elenco rubro-negro que está em São Paulo onde se prepara para a partida contra o Londrina no próximo domingo. O Leão da Ilha destacou que a todo instante acreditou na conduta do jogador, que tem postura exemplar no dia-a-dia, mas acatou a determinação do tribunal. Acreditamos nas instituições, e dentre elas, no STJD. Desde o início, o atleta sempre foi transparente com a diretoria. Essa gestão acredita na lisura das pessoas. Não se pode condenar ninguém previamente, afirmou o representante rubro-negro. E aí galera rubro-negra, na sua opinião, quem deve ser o lateral-esquerdo titular do Leão? Igor Cariús, ou Filipinho? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!